Bom, gente, depois de muito tempo de promessa, nós estamos aqui, finalmente, né, com o nosso primeiro vídeo. E no vídeo de hoje eu trago uma receita muito especial, muito gostosa também. Pra quem já me conhece, sabe que eu trabalho com bolo. Salve, salve, rapaziada. A gente me ensina o bagulho, é o seguinte. Ai, rapaziada, bagulho, é opa. Muito bagulho pra gravar, eu quero ver e tem que gravar. Eu vou ter que ver gravando. Ai, eu tava no final de semana ocupado, eu consegui ver nada, eu quero ver o bagulho agora. Terminei de gravar um react aqui do 1 do som do Matuê, no caso o Máquina do Tempo. E agora tem outros aqui, eu vou gravar esse aqui que tão pedindo pra caralho. 777666. Tá porra, nome doido? Vamos ver como é que tá o bagulho. Caralho, se tiver igual o outro, fi. Mãe, tá com a 30, nós precisamos usar o bagulho meio... 4G. 5G. 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 6G. 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 7G. Andam dizendo que o tuê é o demônio Tudo que ele escreve te consome Não vai se deixar levar Pelo som é no detalhe que o diabo se esconde Droga nós tem de monte Energia ruim nós tem de monte Pra quem quiser vir peitar o bom Falado só sabe falar Cês vão ganhar enquanto quem tá trabalhando Vai poder fumar escanto Jordan 4M4MG Olha o que eu trouxe pra você Linha da puta faz merecer Depois que o sangue escorreu no chão Não tinha mais o que fazer Caraca é o bocudo é dito Pega de porrada E que sai ali no bagulho logo de porra O que eu trouxe Tá dando mole com o queijo aí O que passa no teu telefone Boa boa O diabo ri da tua cara e tu ri de volta Mas sabe você que você é sacrifício São ossos do ofício Levanta mais cedo, trabalhar, ganhar dinheiro pra poder acordar mais rir De repente isso vira um vício Mas que se foda tendo droga e buceta Eu só quero viver dia Você ainda acha que sou bonito E aí palhaço Por que você tá rindo Você quer o zoar Descer na trepa é o circo Não se assuste quando tu for esquecido Não vai ter mais o que fazer Pegou Ah cara Pega aí O maluco é bom de porrada Eu tô chorando mano a mano aqui Mas o bagulho tá repetitivo Porra Mas eu tô tomando bola Porra Matou Eu tomo bola pro cara E não clipei do bagulho na porrada Porra Esse bagulho aí Porra Sei que não era tu Mas era tu Entendeu Porra Era pra ter amassado o maluco aí Porra Qual foi Suar Rapaziada O bagulho é o seguinte Eu não sei qual foi a brisa Não sei quem editou Não sei quem fez o áudio Visual do EP Ou disco Não sei Do Matueia Mas aí Vai pra puta que pariu mano Esse maluco deve usar um bagulho muito louco Tá ligado esses maluco que faz desenho Tipo Wikimony Tá ligado Deve ser sim maluco mané Tá ligado Deve ser desse naipa Assim mano O maluco brincou Botou uma porrada ali E o maluco era tipo Matueia Formato de deus O Matueia como se fosse o Goku Naquela versão lá dele Que ele fica Super Mas super Do super Depois do super super Tá ligado Esse aí Esse aí Então Vendo essa versão aí como revoltado Quanto o carecão lá Que era tipo uma versão do Aquele maluco do É Qual o nome da Carga explosiva Tipo aquele maluco do carro explosiva Aquele careca Tá ligado Só que na versão também demoníaca Na versão Virei super saiyajin Infundido E agora Eu tô aqui boladão A porrada com o meu Matoia apanhou um pouquinho Ali pro cara Tomou uma bola Tomou uma porra Gancho Desnecessário Tá ligado O maluco tinha uma esquiva boa Acertou uma porrada Também Acertou Mas no Manamana ali Se fosse videogame Teria perdido Por causa do sangue O bagulho é doido Clipe Foda Tá ligado Muito 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 foda Sarneou Sarneou Porra Chapei no clipe Som Aulas Aulas Sarneou Aquele jeitinho Trape Mano Matoia tem um jeito diferente De fazer trap Tá ligado Não é um trap do tráfico Não é um trap Que é aquele flow Tipo Que você não entende A dicção do cara Tá ligado Não é um trap Que não fala nada Só com autotune Tá ligado Ele é Tem autotune Tem pontiline Tem umas dobras Sensacionais Tá ligado Brinca no beat Consegue entrar numa vibe assim Que acerta um público Muito foda Tá ligado Mano Que isso O maluco É chatão Zerou Zerou Rapaziada Veja o som Veja o que vocês acharam Johnny MC Matuê Carai Você tá mandado O que você tá fazendo Zerou a net Sem neurose Veja o som Veja o que vocês acharam Se inscreve no canal Da minha mulher Vai ter som aí Tá ligado Pega a visão Tá ligado Que eu vou gravar Auto-react agora No canal dela Vai ter um vídeo lá De uma receita Que eu não posso falar qual é Mas tá muito boa Porque eu provei Então façam um ano E pra mim um pedaço Tem pra poder ver Se de vocês ficou bom também Tamo junto e misturado Comentem o que vocês querem React E é isso aí Família T Evoluímos e aprendemos Que a vida nos faz Conhecer pessoas Às vezes pôs Às vezes um lixo Mas pôs nas intenções Não são boas Dá pra ver nos olhos Isso é igual pra qualquer bicho Hoje estamos na caça Dos que não prestam Pra presentear Continua até Depois vai ser uma noite De crise Mas aqui não só mata Também queima um floresta